Quem vem melhorando muito no Havaí é o Arlan, lateral direito. Arlan, me lembro Paulo Sérgio, quando jogou no Havaí, passou pelo Marcelo Dias e melhorou muito no Figueirense. O Paulo Sérgio, ala direito. Tá no CRB. Tá no CRB. Hoje o Arlan melhorou bastante, é uma das boas opções de ataque do Havaí. O garoto merece uma reportagem especial. Marcelo Mancha. O som alto e aquele estilão na caramba. Com vocês, Arlan, lateral direito do Havaí, chegando para mais um dia de treino. Gosto bastante de música, em vez de quando a gente escuta o Racionais, mas eu gosto também do Pagodinho. É para o caso de se contrair, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. O caso de sempre estar tranquilo, bem em casa, com a família, e escutar o somzinho é tudo bom. Esse mineirinho de Naluque, interior de Minas Gerais, é tímido, mas veloz com as palavras. É muito tranquilo, né? É uma cidade de 35 mil habitantes, muito pequena, mas não tem praia, mas tem vários vios, cachoeira, então você pode aproveitar bastante. E a praia também, de lá, é uma horinha de estar na praia, então é tranquilo demais. O jogador começou no futebol profissional em Santa Catarina, defendendo as cores do Atlético de Ibirama. Passou pelo Marcílio Dias, metropolitano, chapecoense, e também pelo futebol europeu. Uma experiência muito boa na Alça, em 2008, e voltei na Suíça, em Lichtenstein, em 2010, 2011. Graças a Deus, ficou muito feliz lá. Foi em 2011 que a carreira do jogador começou a decolar, quando chegou na ressacada. Viveu altos e baixos com as cores do leão, é verdade. Mas no segundo turno do estadual, reencontrou o seu bom futebol. E hoje, é peça importante no esquema do técnico Ricardinho. Que nos aceitou esses momentos que eu passei aqui, não foi muito bem. Mas graças a Deus, eu estou voltando agora no futebol. Graças a Deus, eu estou citado do meu lado. Então, eu espero coroar agora para o Tito Catariense, né? Mas quando era criança, Arlan se imaginava em outra profissão, bem longe dos gramados. Meu sonho era trabalhar junto com meu pai, né? Meu pai tinha oficina e tal, trabalha com oficina. Então, graças a Deus, hoje, Deus me abençoou bastante. Graças ao meu pai também, ao apoio da minha família, que eu posso agradecer muito, eu estou nesse mundo aí, hoje aí, nesse ramo que é futebol. Agradeço muito a eles, então, tenho que agradecer a eles mesmo. Mas se no início da entrevista, Arlan estava um pouco envergonhado, bastou ligar o som, colocar a música da banda Racionais, que ele se soltou. E até cantou um pedacinho. Agora sim, tudo pronto, para mais um dia de trabalho. Agora, encareço aí essa lua, fazer um bom treinamento para trabalhar forte, para conseguir uma viagem boa, tranquila e conseguir um bom resultado lá em Criciúma. Nego Trama, dentro do sucesso se alama, dinheiro, problemas, inveja, luxo, fama. Nego Trama, cabelo crespo e a pele escura, a ferida, a chaga, a procura da cura. Nego Trama. Jove bola, valeu, Arlan. Normalmente, jogador de futebol gosta de pagode, né? E o Arlan é chegado no Racionais MC. Eu até gosto, mas não tenho CD no carro, não. Vamos lá.